Legislatura. A presidência registra a presença dos deputados. Cajento Rodrigues, João Magalhães, Charles Santos, Ulisses Gomes e Jean Freire. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registro de candidaturas. Jean e Charles. Charles Santos e Jean Freire. Então, estão registradas aqui duas candidaturas para a presidente, Jean Freire e Charles Santos, e para a vice-presidente, Ulisses Gomes e doutor Maurício. Votação. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 5 do artigo 9 do Regimento Interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura para o cargo de presidente. Votação nominal, como vota o deputado Jean Freire? Sim, doutor Jean Freire. Jean Freire. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Deputado Jean Freire. Como vota o deputado Charles Santos? Deputado Charles Santos. Eu também voto no deputado Charles Santos. Encerra-se a votação. Ah, todos? Estou meio perdido. Como vota o sargento Rodrigues? Doutor Jean. Proclamo eleito para presidente o deputado doutor Jean Freire. O presidente vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado ao cargo de vice-presidente, vice-presidente, como vota o deputado doutor Jean Freire? Deputado Ulisses Gomes. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Ulisses Gomes. Como vota o deputado sargento Rodrigues? Vice-presidente Ulisses Gomes. Como vota o deputado Charles Santos? E eu voto no deputado Ulisses Gomes. Está eleito, não é? Proclamo eleito... Proclamo eleito para vice-presidente o deputado Ulisses Gomes. Declaro empossado como presidente. Pois não. Não posso, doutor? Mas posso suspender um minutinho? Só para dar a palavra para ele, que ele suspende. Um minutinho, por favor, presidente. Pois não. Eu posso. Não, mas só para dar a palavra. E aí ele passa... Quem perdeu? Perdeu o quê? Agora. Qual o problema? Declaro empossado como presidente o deputado doutor Jean Freire e passo a palavra à direção dos trabalhos. Não, você falou favorável. Vai falar o quê? Vai falar o quê? Não, eu já passei para o Jean Freire. Agora ele assume o trabalho. Na oportunidade, quero agradecer aos companheiros pela votação. Declaro empossado como vice-presidente o deputado Ulisses Gomes. Desigo como relatora da matéria a deputada delegada Sheila. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e a terminada laboratura da ata encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.